Cinco perfumes importados incríveis, maravilhosos, com preços surreais. Tem perfume importado aqui de grife conhecida como Calvin Klein, Kenzo, Hugo Boss, todos eles por menos de R$ 250. Preços realmente ridículos de tão barato. E tem até perfume importado aqui, famoso, por R$ 70. Tá curioso pra saber quais são? Fique até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta, papai. Se você ama andar de 12 e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo este vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, me segue também no Facebook, no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar os perfumes que eu vou mostrar aqui hoje direto no site da Amy Perfumes. Eles trabalham só com perfumes 100% originais, galera, no preço de Miami. Realmente preços muito bons, frete grátis, inclusive, a partir de R$ 200. Vale muito a pena você conhecer esse site. Sem mais delongas, então, bora começar aqui com o primeiro perfume de hoje. Um perfume que vocês conhecem, claro, é uma fragrância clássica de Upe ou Upe Olme. Esse perfume é simplesmente bombástico, né? Uma fragrância que marca a presença por onde você passar. Extremamente potente, deixa rácio na minha pele, mais de 14, 15 horas de fixação, projeção de 4 horas, realmente bombástica, chama a atenção por onde você passar. Esse perfumaço aqui de 200ml, que é maior que esse meu, esse aqui é o de 100, o de 200ml tá custando R$ 199,00, isso parcelado em 5 vezes no site da Amy. Se for no boleto, vai sair por mais ou menos R$ 185,00, se eu não me engano, tá? Preço realmente de graça, galera, de graça, realmente muito barato mesmo, tá? 200ml por R$ 199,00 parcelado, ou mais ou menos R$ 185,00 no cartão, pra um perfume muito bombástico. Porém, eu quero recomendar que vocês conheçam essa fragrância antes de comprar, porque o Dupy não é um perfume fácil, é um perfume bem ame ou odeie. Eu sou do time que ama há muitos anos, eu sou apaixonado por Dupy Olme. É uma fragrância, gente, com uma pegada incensada, esfumaçada, uau, uau, simplesmente maravilhoso. Tem um toque de heliotrópio, que traz aqui um abaunilhado, esfumaçado, com toques de incenso, flores, flor de laranjeira. É um perfume marcante, exótico, diferente de tudo que existe. É um ícone da perfumaria, mas é importante conhecer antes de comprar. Eu, como falei, sou do time que gosta muito, ok? Seguindo aqui, já essa fragrância que a gente vai falar agora, que é o Hugo Boss Dark Blue, é o típico perfume fácil de agradar. Essa fragrância é até boa pra você comprar no escuro. Tá pensando em comprar algum perfume, não sabe qual, não conhece muitos perfumes? Essa fragrância é fácil de agradar. É um clássico também da Hugo Boss. A galera da M conseguiu algumas peças dessa raridade. Ele está custando R$ 259 ou R$ 249? Acho que é R$ 259. No tamanho maior. Esse perfume aqui é uma mistura do Hugo Boss Em Motion, esse da bolinha, e daquele Hugo Boss verde, o do Cantil. Os dois tradicionais, que é o mais curto, antigos da Hugo Boss, tá? O Dark Blue é maravilhoso. Mistura um pouco do DNA desses dois aí, tá? Uau, simplesmente fantástico. É um perfume que agrada facilmente, assinatura, versátil, bom pra você usar em vários tipos de momentos, tá? Mais um perfume aqui, muito top, agora da Calvin Klein. Gente, esse vídeo tá demais, né? Calvin Klein, Hugo Boss, Jupp. E tem um perfume da Kenzo ainda. Só perfume de marca, todos eles, vocês estão vendo, eu tô deixando na tela aí pra vocês os preços, né? Todos eles no preço de R$ 220, R$ 250,00, preços realmente muito tops. O Escape da Calvin Klein também, R$ 220,00 no site da M. É maravilhoso, um classicão da perfumaria. Esse perfume da Calvin Klein é um dos mais antigos e também é um dos meus preferidos de todos os tempos, tá? Uma fragrância com toques frescos, cítricos, base amadeirada, elementos aqui também frutados, suculentos, tá? Uau, uau, simplesmente maravilhoso, galera. Olha, um frescor maravilhoso. É um perfume elegante, um perfume classudo, que impõe respeito e tem muito frescor. Ideal pra você usar como assinatura também, seja pro trabalho, pro dia, pra noite, faculdade. Vai com tudo. Escape da Calvin Klein, maravilhoso. E agora a gente tem aqui mais dois perfumes, tá? Um deles é o Kenzo Ohm, um perfume predominantemente amadeirado, com notas verdes e frescas também. Maravilhoso, se encaixa em vários tipos de momentos e ocasiões também. Impõe respeito e credibilidade, justamente por ter essa pegada um pouco mais amadeirada, tá? Uau, maravilhoso. Esse daqui é pra quem gosta de perfumes na vibe, do Azarro Chrome, do CK One. Perfumes nessa onda, que são frescos, verdes, amadeirados. Só que esse daqui é mais potente que esses dois que eu falei. Vai ficar mais ou menos no patamar do Azarro Chrome. Só que é diferente. O Azarro Chrome é muito mais verde, esse daqui é bem mais amadeirado. Tem musgo de carvalho também, vetiver e por aí vai. É um perfume fresco, com cheiro de limpeza, banho tomado e base amadeirada também, bem marcante. Pra gente finalizar, temos aqui essa fragrância, que é um clássico da perfumaria, gente. 47,11, a original ou de colônia. Fantástico mesmo! Esse perfume aqui, por incrível que pareça, eu não acreditei quando eu vi o preço, está custando R$70,00 no site da Amy. É um achado, uma oportunidade que eu quero indicar pra você que gosta de perfume cítrico. Quem gosta de perfume cítrico tem obrigação de conhecer 4711, porque ele traz a estrutura colônia, lá dos primeiros cítricos italianos. Ele repete essa fórmula e temos aqui uma colônia desde 1792. Um perfume maravilhoso pra você usar em casa, nas cortinas, nos lençóis e também pra você borrifar em todo o seu corpo, até mesmo exagerando num dia de muito calor. Perfeito pra primavera e verão que está chegando. Flor de laranjeira, notas cítricas, fantástico! Cheiro maravilhoso! Recomendo muito que vocês conheçam, é maravilhoso, eu sou muito fã, tá? Nesse preço, então, está valendo muito a pena. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já conhece algum dos perfumes, ou se você conseguiu aproveitar e comprar nesse preço, comenta aqui embaixo, queria muito saber. Um beijo e até a próxima. Valeu!